Eu vou ouvir o clamor que vem do teu coração, filho meu Eu vou ouvir tua alma gritando, pedindo socorro Eu vou ouvir o clamor que vem do teu coração, filho meu Eu vou ouvir tua alma gritando, pedindo socorro Não, não é verdade que eu te deixei, filho meu Eu vou te refazer de novo, vou te refazer de novo Canta, abre a tua boca e canta, pois quando estás cantando Eu curo as feridas, eu saio a tua dor Canta, pois eu sou remédio para tua alma Canta, pois me levantei do meu trono Canta, pois o teu louvor está subindo Pra cada dia de vergonha, dupla honra Canta, pois você não pode parar de cantar Não, não é verdade que eu te deixei, filho meu Não, vou te refazer de novo Vou te refazer de novo Canta, abre a tua boca e canta, pois quando estás cantando Eu curo as feridas, eu saio a tua dor Canta, pois eu sou remédio para tua alma Canta, pois me levantei do meu trono Pois o teu louvor está subindo Pra cada dia de vergonha, dupla honra Canta, pois você não pode parar de cantar Canta, pois eu sou remédio para tua alma Canta, pois me levantei do meu trono Canta, pois o teu louvor está subindo Pra cada dia de vergonha, dupla honra Canta, pois você não pode parar de cantar 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 Obrigado.